Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e foi feita uma pesquisa recentemente que apontou que o Bitcoin e as criptomoedas estão crescendo de uma forma tão grande que hoje praticamente metade das empresas que trabalham com investimento já tem produtos relacionados a criptomoedas estamos passando por uma invasão silenciosa que gera uma base gigantesca para o crescimento das criptomoedas então você que tem olhado o mercado e tem ficado desanimado em alguns pontos será que esse negócio de Bitcoin vai para frente? será que as criptomoedas realmente vão bombar, vão crescer, vão fazer parte do nosso dia a dia? a resposta está aqui nesse vídeo então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante e o primeiro link que está aqui na descrição é referente ao treinamento que eu desenvolvi que te capacita para fazer dinheiro com renda passiva e trade no mercado das criptomoedas então você quer aprender, não tem desculpa até porque o valor desse treinamento aqui é algo que com certeza cabe no seu bolso se você for pesquisar por aí, você vai ver que isso aqui está de graça está praticamente de graça esse treinamento mas clica, só faz isso, clica depois e vê aí como que está vê o tempo de treinamento que tem as aulas, aquilo que você aprende a fazer e o valor que está depois você clica e me mostra duvido que vai ter um que vai chegar e falar assim ah, não vale a pena acessa mas vamos lá então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido a gente sabe que o bitcoin de fato está em uma baixa muito grande a gente teve aí uma correção que chegou a ultrapassar os 80% tivemos oscilações e muito se fala sobre se o mercado reverteu agora ou não só que o problema é que a gente acaba ficando muito preso em preço eu sei que preço é o que mais importa porque se o preço não subir a gente até consegue fazer dinheiro mas é melhor quando o mercado está subindo então a gente fica muito preso nos preços dos ativos e acaba se esquecendo dos fundamentos e as empresas diferentes de pessoas individuais elas fazem uma análise profissional sempre que vão trabalhar com algo então enquanto eu, Marcos aqui, eu sozinho embora eu estude bastante embora minha vida seja estudar e trabalhar e o tempo que eu tenho livre é tempo para ficar com a minha família embora eu me empenhe muito ainda assim eu sou um só ainda assim eu sou uma pessoa buscando conhecimento sobre algo só que quando você pega uma grande corporação é um time, uma equipe treinada, contratada, desenvolvida e mantida só para avaliar tendências de mercado risco e produtos que podem ser atrativos ou não ao seu público é claro que não é porque é um time de profissionais não significa que eles não vão cometer erros pode ser que eu acerte em algo e o time de profissionais erre pode ser o contrário também que eu acho que é mais provável eu erre e eles venham acertar em algo e o que acontece é que olha isso daqui as grandes gestoras não apenas alheias ao mercado baixista das criptomoedas estão otimistas isso de acordo com o provedor de dados do CryptoUmberData que se uniu a analistas de serviços financeiros globais para pesquisar como gestores de ativos estão abordando ativos digitais em seu relatório Digital Assets daí tem um nome aqui cumprido em inglês, enfim as empresas avaliaram 60 gestores de ativos dos Estados Unidos em sua maioria também da Europa e do Reino Unido e a descoberta foi surpreendente porque foi praticamente metade, 48% dos gestores de ativos tem atualmente ativos digitais sob gestão então empresas e gestores, enfim, no contexto geral que trabalham no mercado tradicional tem uma certa exposição em criptomoedas então eu gostaria de recorrer a uma analogia feita em torno do bambu não sei se você já ouviu falar mas o bambu ele passa muito tempo sem crescer e quando ele tem o crescimento dele é algo muito abrupto ele cresce muito rápido e de mesmo modo as criptomoedas elas estão passando por um longo período de baixa um período que também é conhecido como acumulação houve a baixa e agora a acumulação e a ideia é que durante esse período de acumulação ou esse período pós-baixa ou esse período em uma determinada faixa de preço as empresas estão começando a se preparar os gestores estão acumulando e o mercado como um todo silenciosamente começa a fazer hold a comprar, a se estabelecer a fazer um estoque, chamemos assim, de bitcoin e criptomoedas porque quando a alta vier aí todo mundo vai surfar nesse lucro só que o que acontece é que a gente, né pessoas comuns, você e eu enfim, muitas vezes a gente não tem esse capital pra só ficar comprando, 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 comprando eu confesso pra você, cara a minha renda, em maior parte é oriunda do mercado cripto eu gostaria muito de fazer um trade e guardar todo o lucro do meu trade só em criptomoeda mas eu também tenho contas pra pagar de compromissos que eu assumi eu gostaria de só pegar as minhas operações e sair reinvestindo e investindo lógico, claro que seria muito melhor mas a gente, a vida adulta é isso, né você, às vezes tem prestação de coisas pra pagar você tem compromissos que você enfim, né tem escola, faculdade essas coisas que você tem que que você tem que pagar é muito duro falar isso mas que você escolheu fazer, né tem outras pessoas que dependem de mim enfim, mas grandes corporações simplesmente que recebem dinheiro de fora pra crescer né empresas que tem ações aí na bolsa e tudo elas simplesmente podem investir investir, investir cada vez mais óbvio que elas estarão mais bem preparadas estão mais bem preparadas do que a maior parte das pessoas né porque são pessoas de forma individual mas ao que tudo indica o mercado das criptomoedas ele tá tendo uma adesão muito grande mas é uma adesão que ninguém tá vendo que ninguém tá falando muito a respeito porque, poxa vida 50% dos gestores estão trabalhando com criptomoedas ou tem produtos atrelados ou trabalham direto indiretamente com criptomoedas é um número muito grande é a galera que realmente tem dinheiro então o pessoal tá investindo em cripto ninguém tá sabendo exatamente pra onde esse dinheiro vai sem contar que a gente tem aqui a informação oficial fora a informação extraoficial né você vê aí ah, o Warren Buffett não tem bitcoin não gosta de bitcoin mas ele tem empresa é que assim tem um caminho meio complicado né porque eu sou dono de uma empresa por exemplo essa minha empresa é uma holding que é dona de outra empresa e essa outra empresa pode ter ainda uma sub-empresa e assim você acaba criando um rastro um caminho que não é identificável então eu posso ser dono de uma determinada quantidade de criptomoedas mas não ser diretamente a empresa da qual eu sou dono que é sócia de uma outra empresa de uma outra empresa que também é do mesmo da mesma linha da minha holding enfim tem criptomoedas então indiretamente eu tenho então se a gente for considerar por esse ponto muita gente tem cripto e a gente nem está sabendo se você for considerar a própria influência as influências que temos hoje na grande mídia e televisão quem é dono das emissoras de televisão em sua maior parte a gente nem sabe porque é uma empresa que é dona de outra empresa que é dona de outra empresa e acaba criando uma distância tão grande e um caminho tão difícil de ser identificado que você não sabe mais como que as coisas funcionam e quando se trata de criptomoedas também é assim você pega o caso do Trump por exemplo o Trump falou não, eu tenho só um pouquinho aqui de criptomoedas foi descobrir o cara tinha umas carteiras aí recheadas de Ethereum então é um negócio muito, muito doido e o Bitcoin vem avançando e você não fica fora dessa não senão você pode quebrar a cara acessa aqui o treinamento pra você ver como que faz pra você fazer dinheiro nesse mercado muito obrigado aí por assistir e até mais